Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Alice Speed e hoje pessoal estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de Resident Evil 2 Remake, campanha do Leon. Hoje nós vamos salvar a Ida, mas antes de salvar ela, eu esqueci de abrir as portas. Deixa eu ver para cá que fica aquela porta. Eu acho que é, eu estou com a chave aliás, né? Estou com a chave, beleza, vamos lá. Vamos vir aqui rapidinho, abrir aquelas portas, aí eu vou ajeitar ali o negócio da porta para poder salvar a Ida. Não, rapaz, nem aqui não. Cadê? Ah, é do outro lado. Eu vim pela porta errada, gente. Cadê? Porta certa. Para cá, ó. Esta... Não, peraí, aqui não tem porta não, gente. Meu Deus do céu, eu já esqueci onde que é. Sai de controle, não. É por aqui. Não, é por aqui sim. Tem ali, ó. Onde? Puts, velho. Esqueci onde é que fica a bendita porta. Eu passei por ela, pois agora eu esqueci onde é que fica a bendita. Esqueci bonito, gente, onde é que fica. Opa. Não, aqui não. Elevador para a sala de trabalho. Sala de lixo, sala de força. Hum. A gente ainda vai pra lá. Deixa eu ver. Onde é que isso aqui já me leva? Ah, pronto. Pronto. Estou no lugar certo, estou no lugar certo. Ah, bom. Que susto, gente. Pensei que eu já tinha me esquecido desse troço aqui, ó. Mas não, eu trouxe, eu trouxe. No vídeo passado eu coloquei no inventário pra eu poder vir aqui. Ainda bem, gente, que eu não lembrei desse detalhe. Vamos agora abrir esta porta. Ainda bem que eu acabei acertando o caminho, né? Me lembrei que tinha mesmo um elevador que trazer pra cá. Aqui não tem mais nada. Sério? Sério? Tudo isso pra isso? Vamos ver a outra porta, né? Porque são só duas portas dessa aqui que tem. Porta aberta. O que é que temos aqui? Nada. S, Z, Z, F. Hmm. Que é pra ir lá pra delegacia. No caso, pra revelar aquele filme. Mas eu não sei se precisa revelar esse filme aqui, gente. É, bora, velho. Por que isso aqui não leva pra delegacia? Não, acho que leva, sim. Não falei que levava. Que isso? Pega? Já tem um monte, mas pega, né? Deixa guardada. Peraí. Ah, não, peraí. Melhor não fazer isso ainda não. Vou fazer depois. Vamos lá revelar esse filme, vai. Que eu quero ver. Muito curioso, não me lembro. Aliás, eu não revelei ainda nesse filme. Eu não joguei a campanha do Linho. É a primeira vez que eu tô jogando. Será que é o mesmo do da Claire? Vamos descobrir, velho. Deixa eu dar uma... ...olhada aqui. Onde é que fica mesmo a... ...sala? ...sala de registros. Laboratório fotográfico. Lembrei onde que fica. Lembrei. Lembrei-me. Cadê? Tá, a gente não tá aqui. Tá, a gente morreu. Cura. Cura. Tchau, menina aí. Peraí. Ave. Pera. Pronto. Pronto. Se eu não me engano, por aqui eu posso chegar lá. É, posso. Aí, eu não falei. Eita. Aqui, ó. Vamos revelar o filme. O que é que tem aqui? E mais? Esconda aí, Ju. Ok. Não sei se a gente vai usar isso agora. Eu já passei por esse lugar. Ou não. Pera. Cadê a foto de novo? Esconda aí, Ju. Não. Tem um som. Será que é onde eu tô pensando? Peraí. Meia volta. Eita, preola. Ufa. Não deu. Bicho ligeiro. Preola. Pronto. Tio da mãe, meu. Cadê? Que eu me lembro que tinha dois. Tem um remédio, né, Leon? Tem um remédio, né, Leon? Dá uma olhada. Não, acho que não é aqui. Não, não é. Tem uma mesa de madeira. Eita, preola. Que isso? Cadê meu tacarém? Ué. Então, tchau. Falou. Epa. Vai pra lá, bicho. Que isso? Ele ia querer me dar uma abraça pra lá. Tomar cuidado, que eu me lembro que tinha outro leaker. Tem mesmo, ó. Tô ouvindo. Tá bem em cima da minha cabeça. Da outra vez eu não te matei, cara. Porque tava o Tainant aqui. Mas dessa vez... Tive piedade. Tainant não tá aqui, então... Dá pra matar, tranquilo. Mas da outra vez, gente, o bicho tava com uma raiva de mim. Tava correndo. Assim, andando mais rápido, né? Mas no... Imagina o intenso. O intenso é que o bicho deve correr mesmo. Deixa eu ver. Tchau. 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 Obrigado.